Desde o início, logo quando a gente se reuniu enquanto equipe para poder construir essa história, a gente já sabia que seria um longa. A gente teve algumas possibilidades, fazer um documentário ou uma ficção, só que aí por fim a gente decidiu enquanto equipe misturar as duas coisas, fazer uma produção híbrida. E por ser longa, você vai usar o nome original do pessoal, usar os atores também? Como é que é? Porque eu percebo que mistura um pouquinho com... Como a ideia é fazer uma produção híbrida, uma produção híbrida, um filme ensaio, que mistura tanto a ficção quanto o documentário, a ideia é em algum momento lançar mão dos nomes, ou seja, contemplar os nomes das senhoras e dos demais pessoas, porque não tem só senhoras no filme. Então assim, contemplar os nomes reais dessas pessoas pela forma como elas são conhecidas na comunidade, elas são conhecidas pelos apelidos e não pelos nomes que estão na identidade, mas ao mesmo tempo inserir no filme personagens fictícios, com a ideia de conversar com esses diferentes públicos com os quais o filme está sendo direcionado, sabe? Até porque o filme, a gente estava matriarcas na Serra, só que ele em si não tem a participação somente de senhoras, São várias gerações. De mulheres? De mulheres. Tem a presença masculina, mas essa presença masculina é um pouco menor. É pontual. É pontual, isso. E outra coisa, a ideia também surgiu, como uma coisa mais nicho, vocês querem fazer essa história para a comunidade ou para todo mundo, BH, o mundo quiser ver. Porque o meu objetivo de trazer essa entrevista também seria isso, absorver um pouquinho de pessoas, quem está nos assistindo lá, sei lá, entendeu? Independente do local que eles estejam, no Brasil ou sei lá, em outro lugar, que ele veja essa ideia ou, peraí, posso fazer algo desse aí na minha cidade. Música 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 Música